Se eu faço assim, não pego. Se for na patada aqui, você sabe que eu saio do meu jeito. Então se eu tenho coisa, por exemplo, se eu estou aqui, eu sou salvo aqui um pouquinho. Se eu estou aqui, eu sou salvo aqui um pouquinho. Eu não tenho muito muchacho de boxeiro que ele quer quedar aqui. Ele não está entendendo que ele tem as rodillas. Ele tem as rodillas. Ele quer colocar a mão aqui, mas ele tem as rodillas e o corpo. Ele tem tudo isso aqui para boxeiro. Ele não sabe. Vamos, Tonga, Tonga, vamos. Não queda Tonga. Imagina se eu estou aqui. Imagina se eu estou aqui. Então o cara quer usar aqui o corpo e o boxeiro. Mas ele não entende que nós temos as rodillas. Então você tem que treinar eles. Ele não vai aprender porque boxeiro é o boxeiro. Tonga. Qual é a diferença principal entre o boxeiro natural e o boxeiro na mente? O que? A diferença? É a diferença. E é meio aqui. Claro, a perna. É isso aqui. Está lindo. Não é assim. E desse curso até é uma patada. Como é que eu vou dar uma patada? Tem que virar tanto para dar uma patada ali. Tem que virar tanto para dar uma patada ali. E como vai depender uma patada assim? Tem que virar tanto para dar uma patada ali. Mas eu vou ensinar como se depende de uma patada ali. Olha, Tonga. Como é isso aqui? Tem que virar tanto para dar uma patada ali. Como pode ganhar alguém que lutou contra o Jean Clube Andam? Exato. 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 É impossível. Exato. Exato. Aqui nós temos os detalhes. Aqui nós somos muito inteligentes com os detalhes. Para treinar um jovem como futeiro tem que ser muito inteligente. Para colocar um nível mais alto. Tem que ser muito inteligente. Claro. Porque ele faz um nível. E o que é? E o que é? Um jovem do boxeiro assim. Todos, a maioria. Por que faz assim? Oh meu Deus. Um jovem de quatro onças. Você vai defender aqui? E aqui? Imagina-te. César, quantos anos em Miami? Quantos anos em Miami? Eu? O gimnasio. Ah, aqui no gimnasio? 15, 16 anos. 15, 16 anos. 15, 16 anos. Hace quanto? Hace quanto? Eu o visitava lá em Dantown. Hace quanto foi isso? Como 10, 12 anos. Sim. Estava Lama. Estava Palomino. Sim. Amanda. Amanda. E agora traje a Tonga. O Palomino defendeu o título agora. O Palomino defendeu o título. E ganhou graças a Deus. Aí o Bernoco campeão. Duro. Ei, um tremendo peleador. Palomino. Claro, claro. Empeçou com nós aqui há anos e anos. Tivemos como se fosse um índice para nós. Claro. Você está dando cuenta que em Bernoco também os jogos são diferentes? Em Bernoco como que o diáculo é tão recto. É como que é mais circular. É porque está aí. Não tem nada. Qualquer coisa tu... É duro, não é? Você que sabe. Por isso que Babu e Palomino é o campeão. Que é um muchacho espetacular. Tremendo atleta. E também se pode clincher. Claro. Eu vou agarrar. Você pode agarrar. Babu é cinta negra de Jiu Jitsu. O nível de Jiu Jitsu e Jiu Jitsu é impressionante. Não se me esqueça daquela exposição com Vinny Magalá. Foi, não? Sim, sim, sim. Hace quanto isso, Dani? 2010, eu penso. Há tempo. Tempito aí. Las Vegas aí. Las Vegas. Você pode buscar ela no YouTube. Está no YouTube, sim. Este, Dani Valverde. Internacional de Five Wings. Internacional de Five Wings, sim. Senhor. Dani Valverde. Não parece por a cara, mas sabe. Não. É que eu conheço a Dani desde 2009, 2008. Sim, muito tempo. Estamos viejos, estamos viejos. Viejos, viejos. É mais, quando eu peguei o Tonga, eu cobro um porcentagem também. Eu vejo como vem a estrela do MMA e ele faz o que quer. Pegadinho. Vamos dizer algo. Ele dá um banho de humildade. Muito amigo de Spiders. Muito amigo de Spiders Silva. Eu vou contar minha experiência personal quando vim. Eu disse, vai rolar, Tonga, vai rolar. Todo round seguido. Eu tapei tantas vezes que parecia que estivesse tocando o tambor. E quando terminou, eu perguntei a um companheiro. Ele disse, que caminhão me passou por encima? Ele anota-se. Agora não mais. Dani, qual é a sua missão favorita? Guilhotina. Guilhotina, não? É que os estriker vão passar trabalho. Claro. Vai ter que adaptar a... Os russos que estão vindo, os chines. Porque lucha, judô, é a base de tudo. É a base. Se tu não controla a lucha, tu vai estar... O muchacho que tem melhor lucha, melhor take-downs, vai controlar a pelea sempre. Vai sempre controlar a pelea. McGregor estava tão preocupado com a lucha. Que quase enloqueou. Cabibe quase enloqueou McGregor. Por um pedaço. McGregor estava assim. É uma coisa que aconteceu conosco. Não é uma coisa que aconteceu. Ei, Tonga. Está debaixo, está debaixo agora, não? Não, não. Eu estou voltando. Olha. Se me enche um pouco, se me enche um pouco, mas está bom. Está melhor. Está melhor, está melhor. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Você vai convidar a comida hoje? Jamais, nunca. Me la debes, me la debes. Perro, perro. Nunca. Obrigado, Dani. Um abraço, Pedro. Obrigado.